Bom minha gente, essa música é o fixe, oferecido para o meu querido e saudoso irmão E a todos aqueles que perdeu seu irmão e sofre e já sofreu Como seu irmão cigano tá sofrendo Levantei de manhãzinho, olhei na serra e vi o sol brilhando Ah, lembrei do meu irmão, que Deus levou e me deixou chorando Como tudo nessa vida está sofrendo igual a eu Que perdeu seu irmão e também foi morar com Deus Ainda ontem, eu fiz a cigana a beber Com minha letra que faz sofrer Quem perdeu seu querido irmão Ainda ontem, a cigana a beber e chorou Um pouquinho de sua vida cada um contou De tristeza e solidão E eu aqui Com esta saudade em meu peito É uma dor que não tem mais jeito Meu irmão Meu irmão para sempre Jesus levou Lá bem distante Tem alguém sofrendo como eu Pelo seu irmão que perdeu E também foi morar com Deus